A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o Projeto de Lei 1632-2022, encaminhado pelo Governo do Estado, que reduz a alíquota de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica e os serviços de transporte coletivo. O projeto adequa a Rondônia na Lei Federal, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tornou os produtos essenciais. Isso limita a alíquota entre 17% e 18%. Segundo a Assembleia Legislativa, na gasolina, o ICMS vai sair de 26% para 17%. Já o diesel passou de 17,5% para 17%. O projeto foi entregue pelo governo e entrou na pauta no mesmo dia. Com aprovação, ele passa a valer após a sanção do governador. Se sancionada, Rondônia será a terceira unidade da federação a aprovar uma lei para redução de alíquotas de ICMS, segundo a Assembleia Legislativa. Durante a sessão, foi feita uma previsão da perda de arrecadação com as reduções. A cifra estimada varia de R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão até o final do ano. Ainda durante a sessão, diversos deputados fizeram o debate sobre o tema e aliviaram que não haverá efeitos práticos no preço dos combustíveis para o consumidor final. Os parlamentares também afirmaram que a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, deve fazer fiscalizações nos postos de combustíveis para que não haja cobrança abusiva de preço. O ICMS é um imposto estadual, compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados.